Ó, o BG tem um recado importante pra você que está em outro estado ou país, viu? Ó o recado, espichou a orelha pra escutar o recado, né? A pergunta é, pergunta retórica, sabia que você também pode acompanhar a edição do Balanço Geral e a do MG Record no site do Diário do Rio Doce? Ah, você não sabia, né? Alô, DRD! A programação é compartilhada ao vivo de segunda a sexta-feira. Acesse drd.com.br e fique por dentro da programação da TV Leste. Clica aí no seu, vai no seu drd.com.br. Hã? É? Você já testou aí, ô, 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 bebiano? Porque o Arlen já me mandou ali, ó. Já tinha um tanto de gente assistindo o DRD. Tá lá, você vai entrar na página do DRD, Diário do Rio Doce, tá aqui o Balanço Geral. Eu já vi lá aqui, que tá por dentro. Parabéns ao Diário do Rio Doce! Tamo junto, é parceria, o Sistema Leste de Comunicação. Tamo junto!